Vai Carol, chacoalha Vai, vai, vai Tá bem tampado Vai abrir a cama dela Vai abrir a cama dela Vem Bérbara, deixa eu fazer Calma aí Pode, vai Chora, me liga, implora Meu beijo do novo Me pede socorro Eu vou te salvar Chora Me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Ela não tem abraço Mas um dia eu volto a te procurar Chora 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 Chora